Olá galera, no programa de hoje o guitarrista Fernando Noronha fez um show muito massa na Légia de Milos de Bairro. Confira aí, esse é o Treta Má... PIZZAIU VÉIO PIZZAIU VÉIO E aí cara, beleza? Cara, com que idade assim tu resolveu que tu ia seguir o caminho da guitarra? Cara, provavelmente quando a gente gravou nosso primeiro disco lá em 97... 97 acho que eu tinha... Ah, nessas contas aí... Uns 21, 22 anos e a gente gravou o primeiro disco, começou a fazer muitos shows e tal... Eu fazia economia ainda na PUC, mas ali comecei a me desiludir muito com a economia... Acho que foi por aí, em 97 mesmo, o primeiro disco. Qual o solo de guitarrista que mais te marcou, cara? Tu resolveu tu começar a tocar guitarra? Cara, tem duas músicas de uma banda chamada Ush Bonesh, que eu cresci escutando... E foi por causa dessas duas músicas que eu quis tocar guitarra, pelo menos. Eu comecei a escutar esses sons por uns 7, 8 anos, por causa dos meus primos que eram surfistas e hippies e tal... E as músicas são Blowing Free e Living Proof, do Ush Bonesh. Essa semana a gente sofreu a perda do Johnny Winter. Qual o impacto que ele teve na tua carreira e na tua vida? Ah, o impacto, eu diria, enorme. Ele é um dos meus grandes heróis, junto com o Steve Ray Vogan, o Jimi Hendrix e o Albert King. Tá ali no... tem quase a igreja do Johnny Winter, né? Desde pequeno, até antes de começar a tocar guitarra, eu já escutava ele por causa dos meus primos e tal. É uma perda enorme, tá todo mundo super chateado. E é isso, mais um grande guitarrista tocando na banda lá de cima. No Brasil, assim, qual o lugar que você sente que o blues tá em maior evidência, que tem maior público? Cara, esse tá sendo um bom ano pro blues, que eu ouvi falar que é o ano que mais tem festival no Brasil todo. Então, tem em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, no Nordeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Então, eu acho que a galera tá tendo mais acesso a esse tipo de música e, consequentemente, o pessoal tá investindo mais em festivais, lugares legais pra tocar, como esse aqui e tal. Eu vou citar cinco guitarristas, variados estilos, e tu avalia eles de 0 a 10, dizendo qual a importância deles na guitarra. Que uma caramba saia justa a essa hora aí do cara. Bom, o Joyce Atriani. Joyce Atriani, não é muito minha praia, mas é um guitarrista nota 10, que eu posso dizer. Ed Van Halen. Também, criou o estilo dele, né, depois dele vieram 300 mil voadores, né, tentando tocar que nem ele, né. Deixa eu passar aqui depois dessa. O Kate Richard. Nota 10, 11, 12. Muita categoria, também criou um estilo próprio. Quando o cara cria um estilo próprio, ele já entra no hall dos gênios, né. Nota 15. Dimebag Daryl. Puta, não conheço, cara. Quanto era? Paca. Não conheço muito pouco o trabalho dele, não posso... Ace Freely. Ace Freely, nota 15. O que a gente pode esperar de ti daqui pra frente, né. Cara, esse show que eu vou fazer aqui, junto com a Black Soul, meus parceiros e irmãos de alma, o Luciano Leães no teclado, o Rony Martínez na bateria e o Edu Meirelles, que tá há 3 anos com a gente. A gente vai mostrar algumas músicas novas do disco que tá saindo agora em outubro, o nosso 8º CD. Vamos tocar algumas coisas de discos mais antigos e clássicos do blues e do rock'n'roll. Legal, boa sorte então pra vocês, cara. Muito sucesso aí, né. O guitarrista é Fernando Noronha. Esses todos aí, pra mim, é Fernando Noronha e o resto é Miguel, ok? Vagabir, a cerveja do rock. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudes Gutierrez. Valeu galera, a gente se vê até semana que vem. Falou! Oh my gosh, where the hell I am. Oh my gosh, where the hell I am. Oh my gosh, where the hell I am. OHMYGOSHOW DE HELL I AM. Oh my gosh, what the hell I am. Grrr. AQuinfa. Pei комbrard. Obrigado.